Eu vim de pelúcio, eu vim, nem sei mais do que eu sou Sou filho de rei, curto, lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor Tudo é só amor, tudo para mim Chegou a gordura, hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor, moringa Chegou a gordura Não escutou meu rei, sim Salve meu orixá De sete cores sua cor, sete dias para a gente amor Salve, chamou meu bem, Senhor Salve meu orixá De sete cores sua cor, sete dias para a gente amor De sete cores sua cor, sete dias para a gente amor De sete cores sua cor, sete dias para a gente amor De sete cores sua cor, sete dias para a gente amor De sete cores sua cor, sete dias para a gente amor De sete cores sua cor, sete dias para a gente amor